Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. Você sabia que o sistema de comércio exterior brasileiro está ficando cada vez mais rápido? Acaba de ser lançado, tá certo, pela Receita Federal, o novo sistema CCT Aéreo, o sistema de controle de cargas e trânsito para o comércio exterior no modal aéreo. E nós vamos contar para você, nesse vídeo de hoje, tudo que mudou, tudo que melhorou. Você vai ter uma visão 360 graus para você se modernizar, se atualizar sobre esse importante sistema que o comércio exterior acaba de receber. Se você ainda não está inscrito nesse canal, eu queria muito que você se inscrevesse aqui. Se inscreva, aqui temos mais de 670 vídeos para ajudar você que quer exportar, que quer importar, você que é empresário, empresária, ou mesmo um profissional do comércio exterior, tá certo, e quer se atualizar. Se inscreva, tá bom? E logo após a vinheta, fica com esse conteúdo, se atualiza. CCT Aéreo, o que mudou? Fica no vídeo, até o final. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. CCT Aéreo, o que mudou nesse sistema, o que agilizou, tá certo? Mas antes de falar do CCT propriamente dito, eu vou dar uma visão geral para você entender todo o sistema. O CCT, na verdade, é mais uma implementação do acordo de facilitação de comércio exterior que tem no Brasil. Quem que coordena todas essas iniciativas para a facilitação do comércio exterior no Brasil? É o CONFAC, tá certo? É o Comitê Nacional de Facilitação do Comércio Exterior. Quem preside e secretaria esse comitê é a CESEX e a Receita Federal, tá? Tem uma secretaria especial na Receita Federal que coordena esse trabalho. E tem várias iniciativas. Não é só a CESEX e a Receita Federal, mas quem está acima, quem coordena esse comitê são eles, tá certo? Mas você tem o Ministério da Defesa, você tem até o Ministério da Agricultura, o MAPA, participa também do CONFAC. Agora, para você ter uma visão geral, olha aí na sua tela o marco temporal desse programa. Primeiro, esse não é um programa brasileiro, ele é um programa que pertence à ONC, a Organização Mundial do Comércio, e à OMA, a Organização Mundial das Aduanas. Então, é um programa que ele nasce, né, esse programa de facilitação do comércio, ele nasce em 1998 na Suécia. Então, ele não é de hoje, ele já é um programa antigo e que vem paulatinamente sendo implantado ao redor do mundo e o Brasil entrou. Aqui no Brasil, teve um grande impulso, a partir de 2015, com a criação do programa brasileiro de OEA, tá? Em inglês, chama AEO, mas aqui no Brasil a gente chama de OEA, tá certo? É um programa internacional que visa credenciar empresas para que tenham facilidade nesse comércio. Eu vou explicar um pouquinho mais. E esse programa da OMA, que criou as diretrizes, é de 2005, como você vê aí na tela. E paulatinamente estão sendo implantados ferramentas, sistemas, tá? Ao longo do tempo, para facilitar o comércio de forma que exista mais controle, reduza, né, o contrabando, o tráfico de drogas, tráfico de armas e por aí vai. E também torna esse processo de importação e exportação cada vez mais rápido e seguro, evitando a criminalidade. Muito bem, um dos marcos desse programa foi justamente a criação do portal único Cisco Max. Aí, como você vê na tela, ele tem vários módulos. Tem um módulo para cadastro do importador e exportador. Tem um módulo da cadeia logística, que inclusive o CCT faz parte. Você tem o módulo de remessa, que controla as remessas. Você tem o cadastro das instituições financeiras, que está sendo paulatinamente implementado. Os órgãos anuentes se cadastram também através do módulo da administração pública. Você tem o credenciamento da certificação OEA, que as empresas solicitam o credenciamento junto à Receita Federal. Você tem como habilitar uma empresa no sistema para exportar e importar. E também o cadastro dos representantes legais e despachantes, aduaneiros. Você tem um módulo que é mais instrutivo, que é o Porto Sem Papel, que é justamente procurar desenvolver todas essas iniciativas para que cada vez mais se reduza a papelada. E o próprio CCT divisa isso e torne o processo mais rápido, tá certo? E ainda tem um módulo de acesso público que você tem diversas consultas. Então, procure conhecer mais o Cisco Max, que você vai ter uma visão. Você que ainda não está dentro do sistema para exportar e importar, você vai ter uma visão muito boa através da análise do portal único do Cisco Max, tá certo? Bom, agora vamos falar um pouco do programa OEA, ou em inglês, I.O. Authorized Economic Operator, aqui no Brasil. OEA, Operador Econômico Autorizado, autorizado pela Receita Federal, tá certo? Qual que é o marco legal? É a portaria da Coana, 77 de 2020, tá certo? É a portaria que torna efetivo. Agora, a instrução normativa da RFB que cria já é bastante antiga, é de 2020. E qual que é, pessoal, o marco legal, tá certo, do programa OEA? Ele é de 2020, a última versão, que é a portaria Coana, 77 de 2020. Aí você vê na tela, tá certo? E qual que é a ideia desse programa, tá? A ideia é fazer com que os operadores econômicos, ou seja, as empresas, importadoras e exportadoras, tenham agilidade nesse processo. E essa pirâmide aí, ela mostra muito bem o que quer dizer isso. Então, por exemplo, tá? Comportamento do operador. Digamos que ele não quer cumprir a norma. Então, ele vai enfrentar a força da lei e a burocracia. Olha lá. Não quer cumprir a norma, mas fará se tem a lei. A aplicação dos métodos de detecção e seleção. Então, aquelas empresas que só fazem obrigado, as regras estão aí pra isso. Agora, tenta, né? Um operador tenta, mas nem sempre consegue cumprir a norma. Então, aí, cada vez mais o governo federal tá criando informações e assistência pra que essas empresas possam aderir a esses programas. E isso efetivamente tem acontecido, tá? E, por último, quem cumpre corretamente as legislações, tá? É transparente e cumpre, recebe as medidas de facilitação. E o programa OEA tem os módulos pra incentivar as empresas a terem essa facilitação. E aí, vão ter menos parametrização, ou seja, vai cair menos nos canais amarelo, vermelho, pra conferência de documentação e carga. E vai ganhar muito mais tempo. Tem processos que, por exemplo, nesse caso do CCT aéreo, em cinco horas você já tem uma carga fora do aeroporto. Olha quanto você ganha. Porque imagine quando para a carga no aeroporto, quanto você gasta com armazenagem e outros custos. Bom, dentro desse programa OEA, tem três pilares bem importantes. Que é, primeiro, fortalecer a segurança da cadeia de suprimentos internacional. Segundo, estimular o cumprimento voluntário da legislação tributária do Aneira, pra evitar o descaminho, o contrabando e por aí vai. Terceiro, garantir medidas de facilitação do comércio, especialmente com vistas a tornar mais ágil o processo de circulação das mercadorias, liberando o despacho aduaneiro das mercadorias muito mais rápido. Então, esse é o geral. E aí você tem o OEA Segurança, que foi criado em 2015, e o OEA conformidade de 2016. 2017 foi criado o OEA Integrado. Esse vídeo não é pra falar em profundidade sobre o OEA. Eu tô dando uma visão geral pra vocês, tá certo? Dos programas, pra que você entenda a conexão de tudo isso. Outro ponto importante dentro desse programa de facilitação são os acordos de reconhecimento mútuo, o ARM. E esses acordos são feitos, né, entre o Brasil e os outros países. Então, o Brasil tem ARM com o Uruguai, tem com a China, tem com diversos países. Você entra lá no site do OEA, tá certo? E você vai ver lá todos os ARMs que o Brasil tem. Isso facilita demais, porque quem tem ARM com o Brasil, a sua mercadoria, quando chega no destino, no caso de uma exportação, também vai ter um tratamento diferenciado e vai ser muito mais ágil para desembaraço no destino. Muito bem. Agora, sim, vamos falar do CCT Importação no modal aéreo. Ele acabou de entrar em vigor agora no mês de julho e já está em pleno funcionamento. Até o final de dezembro vai estar 100% funcionando. Vamos ver como isso funciona. Então, primeiro, quem que participa desse programa diretamente? Quem são os principais intervenientes do CCT? Primeiro, as companhias aéreas, o depositário, que são os armazéns, entre outros, o exata e o agente de carga. Então, são esses os que participam diretamente do CCT. E aí, o que cada um tem que fazer? Tem que, primeiro, se habilitar, cadastramento de atuação, cadastramento de representante e a representação para o CNPJ. Inclusive, o representante legal e o despachante também vai se registrar do sistema da mesma forma. Eles que são os intervenientes do CCT. Está certo? Bom, agora, o que ele ganhou? O que agilizou? É dar maior fluidez no processo físico, do fluxo de informação. E também, a prestação antecipada das informações com base em um modelo de padrão mundialmente aceito. Através do XML IATA, que é uma norma internacional. E o controle aduaneiro com base no gerenciamento de risco. Exatamente o mesmo conceito do OEA. Antes do CCT, você tinha o mantra, que é um sistema bem antigo, que o pessoal mais antigo chamava de cara preta. Um sistema extremamente arcaico, com duplicidade de informação. E agora, com a descontinuidade do mantra e a entrada do CCT, você tem muito mais agilidade. Inclusive, vai ter o fim do TC. O que é isso? Era um sistema que impedia, quando, por exemplo, você queria mudar uma mercadoria que estava em trânsito para fazer o processo de importação, você não podia fazer isso. Então, agora, você tem muito mais liberdade para agilizar a destinação da carga. Se a carga está em um aeroporto e, a princípio, ela era para transitar para outro lugar, ou para outro estado, digamos assim, da federação, e você decide fazer a internação, ou seja, a importação, o despacho aduaneiro naquele determinado lugar, você faz. Então, você vai ter muito mais flexibilidade. Além disso, simplificação e integração dos controles. Maior transparência e visibilidade das operações. Por quê? Porque os agentes de cargas, eles é que vão estar fazendo o gerenciamento através do sistema deles e alimentando através de uma API, que é uma aplicação, um programa, digamos assim, que integra com o sistema do governo, ou seja, com o portal único do Syscomex. Além disso, é uma ação proativa da Receita Federal com redução da indisponibilidade do sistema, que acontecia muito, além da redundância de redigitação. Aí, para a gente ir finalizando nas mudanças, você tem a API para o Comex, CCT de importação e recintos. Então, sistema para envio e consulta dos dados via serviço, principal canal de acesso dos privados, manifestação de viagem de carga exclusivamente via serviço e eventos da API em recintos integrados com CCT de importação. Ou seja, com essa API, os agentes de carga vão conseguir alimentar o sistema do governo diretamente, sem a necessidade de redigitação. Isso ganha demais. E antecipado. Se você, inclusive, é uma empresa OEA, você pode já chegar com a mercadoria desembaraçada. Então, é fantástico. E, pessoal, esse sistema do CCT, que acabou de ser implementado, pertence a um cronograma de várias implementações, porque vai existir o CCT rodoviário e também o marítimo, tá certo? Em breve vai ter o CCT rodoviário e o marítimo. Existe um cronograma até 2026, quando está previsto o... Em 2026, ou seja, dentro de praticamente dois anos, né? Terminando esse ano de 2023, 2024, 2025, não. Mais três anos, né? Para implantar o CCT aquaviário para o modal marítimo e também lacustre. Então, o sistema de comércio exterior brasileiro está se modernizando e vale a pena, realmente, você se inserir nessa cadeia, porque está modernizando com todas essas iniciativas do governo para tornar o comércio exterior brasileiro mais transparente e mais rápido. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha agora. Se você gostaria, pessoal, de ter um despachante de confiança, um agente de carga de confiança, entre em contato conosco através do e-mail contato arroba acelerexport.com. Nós vamos mandar para você uma ficha de cadastro para conhecer a sua empresa. Obviamente, nós só indicamos quem conhecemos, não indicamos sem conhecer. Mas, a partir do momento que a gente conhece a sua empresa e sabe o propósito do seu objetivo, nós indicamos os nossos parceiros, que são excelentes, de altíssimo nível, e você vai receber o contato direto dos nossos parceiros logísticos, tá certo? Se você gostaria de patrocinar o nosso canal, entre em contato comigo também, contato arroba acelerexport.com. Nós temos programas para corretoras de câmbio, empresas de logística, enfim, todos os intervenientes do comércio exterior podem patrocinar o nosso canal. Tá bom? Eu fico por aqui, eu mando um abraço, não esqueça de deixar seu like e nos vemos na próxima semana. Um abraço e sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho